A gente fala sobre saúde porque a estiagem tem causado diversos impactos na saúde, inclusive na doação de sangue. Com um grande número de pessoas que estão com sintomas gripais, muitos não podem doar sangue, o que tem causado uma grande baixa de estoque no hemonúculo aqui de Três Lagoas. O repórter Emerson Willian tem as informações. O hemoço aqui de Três Lagoas registra níveis críticos em bolsas de sangue de dois tipos. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Karine Barros, que é coordenadora aqui do hemoço de Três Lagoas, que vai falar para a gente sobre este assunto. Karine, quais são os tipos de sangue que estão aí em níveis críticos aqui neste momento? Realmente, nossos estoques, infelizmente, estão críticos no tipo O positivo e O negativo. E isso está tendo muita demanda para essas bolsas de sangue, né, Karine? Realmente. Agora, após o período da pandemia, os hospitais voltaram ao seu atendimento 100%. Então, com isso, a demanda aumentou bastante. Vocês não estão conseguindo nem manter o estoque que vocês antes mantinham, né? Não está conseguindo regularizar isso. É, não estamos conseguindo manter os nossos estoques desses dois tipos específicos, porque quando nós tínhamos um estoque suficiente, nós atendíamos os hospitais aqui da cidade e demandávamos esse excedente para Campo Grande, uma vez que nós somos rede. Mas, infelizmente, neste momento, nós estamos em um estoque bem crítico mesmo do tipo O positivo e O negativo. Tem alguma resposta para isso que vocês têm me avaliado? Na realidade, a gente tem observado, nós temos feito o serviço de captação, convidando os doadores, mandando mensagem, ligando nessas parcerias, solicitando que compareçam. Mas a gente tem observado que nós temos um grande número de doadores com síndrome gripal, que estão tomando medicamento, devido ao tempo também, que está muito seco, e isso tem afastado um pouco os doadores. Nesses casos, quando está com sintomas gripais ou tomando medicamentos, não pode fazer doação? É, exatamente. Neste momento, enquanto estiver doente ou tomando alguns medicamentos, ele não pode realizar a sua doação. Vamos só recapitular, quem é que pode fazer doação nesse momento para poder comparecer aqui e regularizar os estoques? Exatamente. Pessoas de 16 até 60 anos, a primeira doação, que estejam gozando de boa saúde, vir bem alimentado, trazer um documento oficial com foto e comparecer aqui no Imoçu, de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, para fazer a sua doação de sangue. E medula também. Especialmente para o sangue O positivo e O negativo? Sim, todos os outros tipos, eles são bem-vindos. Neste momento, o nosso estoque de A positivo está sobressalente, então, assim, nós não precisamos neste momento, mas quem for tipo O positivo e O negativo, por favor, compareça, faça o seu compromisso social, venha fazer a sua doação de sangue. Muito obrigado pelas informações, Karine. Então, você aí que tem sangue O positivo, O negativo e pode fazer a doação aqui para a Imoçu, compareça e ajude a manter esse estoque das bolsas de sangue e ajude também outras pessoas que estão precisando neste momento. Outras informações, você confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.